Ah, essas flores sorrindo No azul da manhã Parecem cantar A nossa canção E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã A madrugada orvalhou O chão onde estamos E o dia se fez De luz e calor Faça de conta que amamos Pela primeira vez E me abraça e me beija A sorrir como as flores No azul da manhã E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã A madrugada orvalhou O chão onde estamos E o dia se fez De luz e calor Faça de conta que amamos Pela primeira vez Pela primeira vez E me abraça e me beija A sorrir como as flores No azul da manhã No azul da manhã E o dia se fez E o dia se fez E o dia se fez